E fala galera do YouTube, beleza? Carlos PC Gaming na área pra mais um vídeo galera e hoje trazendo o Botafogo SP vs Brasil de Pelotas Mais um jogão aí da Série B do Brasileirão né galera? Então já chega deixando o like na ação aí do Luiz Roberto né? Já já a bola vai rolar. Valeu galera, obrigado por assistir, é nóis, fica aí com a gameplay Autoriza Flávio Rodrigues de Souza, bola rolando, está valendo Sofre a falta, o Juiz marca Dá um chutão lá pro ataque Daí na cara, ele tava em cima Ele botou na esquerda, a bola é boa A bola é boa Recuou Jogo à esquerda do gol Bateu pro gol 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 Laço E a bola vai pro fundo da rede Júnior, Casagrande, começa a quente a parada aqui Júnior É, exatamente Luiz, nessa situação né? A saída em desvantagem É, a gente vai ver agora Luiz, né? A maturidade, vai você Boa bola Chama na direita Chama na direita Marlon Tentou o passe Tá marcado um impedimento Tá marcado um impedimento Recoloca a bola em jogo Que toque Que toque No momento em que abita Fim de papo no primeiro tempo O resultado é justo até agora Foi melhor no primeiro tempo Foi superior E sai no primeiro tempo com a vantagem merecida Marlon Recupera o controle do jogo Bateu O 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 Tenta sair jogando Marlon Acabou perdendo O 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 está jogando na direita vai distribuindo o jogo fez uma ótima partida acho que foi acima de boa não somente pela ajuda que deu pelo lado do campo mas principalmente servindo como ponto de referência para a saída com habilidade e velocidade conseguiu trabalhar bem bateu para o gol faz um milagre botou do lado ele esperou para fazer a leitura correta e saltou para fazer um defesão tentou passe deu uma rifada de bola bola em profundidade recupera a posse de bola chutando lá para o ataque e a falta sobre ele lanche de cartão esse acho Renato Macilio é o chamado rapapé também só na perna errou o bote foi bem aplicado o cartão Marlon a bola é boa tentou a jogada Marlon o juiz o juiz olhou para o relógio esse é galera final de jogo o São Paulo o Botafogo o São Paulo fica na frente tudo isso com aquele destaque especial você vê agora no segue o jogo wow